Que Vontade Que Vontade Que Vontade Seu orgulho não deixou Que você pudesse me entender Não, não Foi só o destino fazer a gente se encontrar Tanta coisa pra dizer Melhor a gente sentar e conversar Que Vontade Que Vontade de poder dizer que eu não te esqueço De poder voltar ao começo E a gente nunca mais se afastar Vai lá Não importa a despedida Eu vou estar na sua vida Nem que seja pra lembrar Que Vontade de poder dizer que eu não te esqueço De poder voltar ao começo E a gente nunca mais se afastar Vai lá Não importa a despedida Eu vou estar na sua vida Nem que seja pra lembrar Nem que seja pra lembrar Que Vontade de poder dizer que eu não te esqueço De poder voltar ao começo E a gente nunca mais se afastar 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 E a gente nunca mais se afastar